E aí, Gustavo, vamos começar, então? Quando quiseres, podemos começar. Vou abrir aí, passo para você, pode ser? Pode, claro, com vontade. Bom dia a todos aí e todas. Muito obrigada pela participação. A gente está muito feliz que, além de todos e todas que estão aqui na telinha com a gente, a gente sabe que está sendo transmitido aí na fé. Então, todos que estão na fé também, bem-vindos. Muito obrigada por estar participando aqui. O professor Gustavo vai conduzir a nossa sessão e ele vai falar sobre a metodologia do IKEA, que a gente chama em português, Análise Qualitativa Interativa. O professor Fernando César também está aqui. O Gustavo, o Fernando e o Carlos são da Unibali. e eles têm aplicado essa metodologia com muita frequência agora. O professor Gustavo vai falar e eu sou da FEA USP. Então, muito obrigada e, Gustavo, bom trabalho aí. Legal, Silvia. Obrigado. Obrigado a todos. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado à organização do CEMEAD pelo convite para nós estarmos aqui novamente ofertando essa oficina de Interativa e Qualitativa Análise. Ano passado nós fizemos presencialmente. Esse ano, por circunstâncias de uma viagem que eu estou em pós-doc, a gente está ofertando em maneira online. Mas é uma oportunidade também bacana para a gente compartilhar o que a gente tem feito tanto na FEA USP quanto na Univale com análise qualitativa interativa. Mostrar um pouco da metodologia para vocês. A ideia é compartilhar que tipo de pesquisa pode ser conduzida com esse método, quais são os passos principais, que tipo de resultado que a gente tem tido com a aplicação do método. e deixar as possibilidades para vocês analisarem o uso desse método na pesquisa em administração. Então, como a Silvia falou, eu e o professor Lenzi, que está aqui conosco e o professor Rosseto, somos da Univale. O professor Rosseto não está aqui conosco na sessão, pois está em Portugal, numa viagem para a pesquisa, para a coleta de dados. E a professora Silvia também, que junto conosco, elaborou esse material aí para a apresentação da Interativa Qualitativa Análise. Eu vou fazer a apresentação, a ideia é que eu leve aqui 50 minutos, uma hora, para depois a gente ter um tempo também para, enfim, tirar as dúvidas de vocês, conversar um pouco a respeito das dúvidas e dos comentários. Mas vocês podem ficar à vontade para interagir durante a apresentação, pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone, porque como método, vocês vão ver que tem muito, ele é um método composto por uma série de passos? Talvez as dúvidas de vocês sejam mais interessantes serem tiradas nesse momento mesmo que a gente estiver falando daquele assunto específico. Então, fiquem bem à vontade, ou anotem aí para a gente conversar depois ao final, tá? Lenzi, queres dar uma palavrinha antes de eu começar? Fique à vontade. Rapidamente, bom dia a todos também. É um prazer aí retornar à USP, mesmo que virtualmente, né? Uma escola que eu tenho muito carinho e admiração por ser formado por aí também. A Silvia, um grande abraço. Gustavo, uma sumidade nesse tema e tem muito a contribuir aí com todos nós, né? Penso que essa é uma metodologia que tem muito campo ainda para ser desbravado. e é bom ver esse conjunto de interessados aí que, de alguma maneira, vão ajudar talvez a construir e lapidar esse diamante que nós temos à mão aí para enriquecer as nossas pesquisas, né? Rapidamente, então, é isso. Gustavo, fique à vontade. Legal, gente. Vamos lá, então. Bom, o que a gente tem visto em relação à pesquisa qualitativa na área de administração? A gente tem percebido um aumento das publicações com métodos qualitativos, né? Embora a nossa área seja tradicionalmente mais positivista, mais quantitativa, a gente tem visto um aumento no número de publicações e de aceitação de journals de ponta de pesquisas conduzidas com métodos qualitativos. Isso dá por uma série de motivos, né? A complexidade do ambiente, das organizações, a gente tem novas estruturas, novos modelos de gestão. Então, nós estamos vivenciando situações tão diferentes no mundo de hoje que nós não temos instrumentos com dimensões validadas para medir essas mudanças organizacionais de maneira quantitativa. Então, isso abre um espaço. Essa complexidade da gestão, ela abre um espaço para pesquisas qualitativas porque elas são especialmente úteis para que nós possamos teorizar novos fenômenos, olhar para novos fenômenos e entender de maneira mais exploratória, trazer explicações desses fenômenos que depois, possivelmente, vão ser estudados com pesquisas quantitativas. E a gente tem, obviamente, uma necessidade de inovar também nos métodos. E a Interactive Qualitative Analysis é uma possibilidade de trazermos inovação metodológica para as nossas pesquisas, né? Porém, não é incomum que nós recebamos críticas às pesquisas qualitativas. E esse é um dos motivos de nós termos escolhido também trabalhar nos últimos anos com a Interactive Qualitative Analysis. Por quê? Nós recebemos críticas por métodos qualitativos não muito comparáveis, procedimentos pouco claros e que não superam a desconfiança, né? Muitos de vocês, possivelmente, já revisaram algum estudo qualitativo em que a gente lê ali um framework, lê um quadro teórico, lê uma descrição de procedimentos metodológicos que não são tão claros e, de repente, a gente chega em categorias que emergem praticamente do nada e a gente fica sem entender como se chegaram àquelas categorias. E isso acaba não superando a desconfiança de um editor, de um revisor, de um journal de ponta que vai dizer, poxa, mas onde é que está a confiabilidade e a validade desse material, né? A gente tem lido bastante a respeito da necessidade de ferramentas analíticas mais rigorosas e convincentes, né? De que as interpretações são garantidas pelos dados. Porque, ok, a gente está falando de pesquisa qualitativa, ela tem interpretação, mas muitas vezes essa interpretação, o caminho para a interpretação não tem sustentação nos dados e isso é um problema que acaba gerando pesquisas com pouca credibilidade, né? E a importância de a gente adotar critérios e processos de investigação que sejam mais explícitos. Pensando nisso, quando eu estava desenvolvendo minha tese, entre 2015 e 2019, a defesa foi em 2019, eu queria estudar modelos mentais de empreendedores, como que, numa ótica da cognição empreendedora, como que os indivíduos tomam a decisão por explorar ou refutar oportunidades de negócio que eles identificam. Então, cognição empreendedora, por si só, já é um construto, já trabalha com construtos difíceis de aceitar. E como, assim, sabe, descrever com clareza de procedimento metodológico os resultados de uma pesquisa? E eu comecei a ser provocado, o Lenzi foi meu orientador, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, o professor Rosseto, que também faz parte da construção desse material conosco, ambos me provocavam no sentido de, Gustavo, procura um método que te traga robustez. Eu queria fazer uma pesquisa qualitativa, isso já era decidido previamente, mas, poxa, se ancora num método que seja consistente, que tu consiga demonstrar a validade e a confiabilidade do material que tu está coletando. E aí foi uma busca incessante de métodos para tentar achar algo que encaixasse com o problema de pesquisa que nós tínhamos na ocasião. E aí, um dia, num domingo, na hora do Fantástico, no sofá, no celular, né? Quando tu não pensa em outra coisa a não ser na tese, no Google Books eu achei esse livro aqui, Interativo e Qualitativa Análise, do Norval Northcutt, do Danny McCoy. Veio uma olhada, assim, no Google Books ali, tinha um preview, umas cinco páginas do livro. Eu li aquilo e falei, acho que isso aqui casa com o que a gente precisa fazer. O livro não tinha no Brasil. O professor Lenzi tinha uma colega que estava nos Estados Unidos. Naquela semana a gente conseguiu contato com ela, falou, traz esse livro para a gente que a gente está precisando. Uma semana depois o livro estava no Brasil e a gente leu e falou, poxa, é isso aqui que a gente precisa aplicar. E é interessante porque, paralelamente, não sei se exatamente no mesmo tempo, mas muito próximos disso. E sem nós nos comunicarmos, sem nós nos conhecermos, sem nós trocarmos pesquisas, a Silvia estava nesse mesmo processo na FEA USP, tentando achar um método também para a sua dissertação. E em um caminho mais ou menos parecido, a Silvia acabou achando também a Interativo e Qualitativa Análise. E aí, a partir disso, a gente começou a ler e estudar esse método. Ele é um método que vem da área da educação. Educação, esses pesquisadores são da Universidade do Texas, da área da educação. Não é um método que já tivesse sido aplicado na administração. E nós começamos a entender esse método, as possibilidades, as diferentes possibilidades de aplicação para conduzir isso, primeiramente, na minha tese de doutorado. Então, qual é o objetivo desse método? Os autores tentam juntar um pouco do rigor quantitativo do Total Quality Management com um projeto qualitativo de coleta e análise de dados. Ele é um projeto qualitativo, mas ele tem um protocolo, é um protocolo que não é rígido, mas ele é um passo a passo que consegue fazer com que a gente demonstre claramente, etapa por etapa, como que os dados emergiram, como que os dados de campo emergiram. E ele tem um protocolo que concede aos participantes da pesquisa o primeiro momento de análise dos dados. Por isso que ele é chamado de análise qualitativa e interativa. Porque, ao mesmo tempo que o participante da pesquisa gera o dado, ele já cria as primeiras categorias de análise. E aí a gente tira um pouco daquela preocupação do pesquisador de estar ali com um protocolo de entrevista que, de certa forma, já está amparado em um quadro teórico e que a gente vai lá e faz uma pergunta, talvez que já está praticamente induzindo o respondente a responder o que a gente quer em termos de teoria prévia. Não, ele é um método basicamente, completamente indutivo no primeiro momento. Os dados vêm do campo e os participantes da pesquisa que fazem as primeiras etapas de análise. E o resultado do método, ele vai ser uma representação gráfica, um mind map, um modelo mental compartilhado de um grupo de pessoas com alguma experiência em relação a um fenômeno. Esse fenômeno pode ser variado, como a gente vai ver daqui para frente. Mas, basicamente, esse método, ele vai responder, ele é capaz de responder a três perguntas de pesquisa, três situações possíveis. Primeiro, quais são os componentes de um sistema? O que compõe um fenômeno? Então, como eu dei o exemplo para vocês, eu estava querendo estudar como que o empreendedor decide por explorar ou não uma oportunidade. Quando eu falo quais são os componentes do sistema, quais são esses elementos que ele vai levar em consideração para tomar essa decisão? Essa é a primeira pergunta. Segunda, como que esses elementos, como que esses componentes, eles se relacionam um com o outro, uns com os outros, na forma de representar uma realidade percebida por aquele grupo? Então, qualquer pesquisa em IKEA pode ser feita a partir dessas duas perguntas. Quais são os componentes de um sistema? Sempre pensando na lógica de um sistema. Você está estudando uma relação de causa e efeito. Então, a partir de uma relação de causa e efeito, você vai ter componentes do sistema e como que esses componentes se relacionam. Isso já é suficiente para responder, para fazer, para conduzir uma pesquisa com IKEA. Mas a gente pode ter uma terceira pergunta, que é como esses sistemas se comparam. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa com empreendedores de setores tradicionais e de startups e comparar esses dois modelos para ver se eles são iguais ou diferentes. Empreendedores masculinos e femininos, compradores de um produto da marca A ou de uma marca B, como nós já fizemos. Ou seja, sistemas diferentes que a gente vai fazer a comparação. Basicamente, o que a gente vai ter ao final do método, a gente vai ter um resultado que é um diagrama como esse que vocês estão vendo aqui nas duas imagens que a gente tem na tela. Um conjunto de elementos, aqui de A até H, são os elementos que compõem aquele sistema. E as relações entre eles que vocês vão ver, que existe um procedimento para que a gente chegue nisso. Eu vi que o Glauco colocou aqui no chat que, dada essa liberdade, pode se aproximar o IKEA da Ground de alguma forma, elas compartilham pressupostos epistemológicos, tá, Glauco? Eu vou mostrar para vocês agora aqui, se não me engano, já no próximo slide, só um minutinho, isso. Porque, assim, o pressuposto epistemológico do IKEA e da Ground, eles estão baseados no construtivismo social. Então, a gente pensa o seguinte, as pessoas conhecem o seu mundo através da construção social de significado. Então, os participantes da pesquisa, eles vão dar as respostas que nós estamos perguntando para eles a partir da realidade que eles têm na consciência deles, participantes daquele grupo, e a partir de uma construção social desse significado. Então, nesse sentido, a IKEA é bem próxima do que a gente encontra numa Ground, tá? Então, precisamos entender isso. Poxa, pressuposto epistemológico é construtivismo social. As pessoas conhecem, falam, representam o seu mundo a partir da construção social de significado. A gente une indução e dedução. Os participantes, eles vão gerar as primeiras informações de dados sem qualquer indução teórica nossa, sem qualquer interferência teórica, para não usar a palavra indução, que é o contrário, né? Sem qualquer interferência teórica nossa. Mas eles também já vão trabalhar num processo de dedução, de fazer a relação entre esses elementos que surgem da pesquisa, tá? Então, assim, pensando epistemologicamente a IKEA, como que ela lida com a questão de objetividade e subjetividade? Ela vai gerar a realidade na consciência dos membros de um grupo em relação a um determinado fenômeno. Muito mais do que a realidade objetiva que a gente pode querer chegar com procedimentos de uma pesquisa quantitativa. A gente vai chegar numa realidade que a realidade é que aqueles indivíduos participantes daquele grupo têm em consciência do fenômeno que nós estamos estudando, tá? Essas questões epistemológicas, elas são importantes para a gente entender se o problema de pesquisa que a gente está trabalhando tem aderência ao método, né? E o que é uma teoria, né? Quando a gente pensa em uma teoria, a gente tem um conjunto ali de construtos, de variáveis que de alguma forma se relacionam para gerar uma relação de causa e efeito. Basicamente, as nossas teorias são todas assim, os nossos modelos teóricos e explicativos, né? Dado que o resultado final da IKEA vai ser um modelo como esse, uma figura, um diagrama como essa, o que a gente está gerando com a IKEA não deixa de ser uma teoria. Então, segundo os autores, ela é claramente favorável ao desenvolvimento de teoria, ok? Tranquilo até aqui? Qualquer coisa é só mandar no chat, tá? Bom, então, a gente já sabe para que serve para construir, para responder a três problemas de pesquisa, quais são os elementos, como eles se relacionam, se eu tenho mais de dois grupos, como que esses grupos se comparam entre si, e a gente já sabe quais são os pressupostos epistemológicos desse método. Como que a gente conduz, né? Vamos para a condução do planejamento e a condução da pesquisa. Primeiro passo é o design da pesquisa. Depois a gente vai fazer um grupo de foco, ou mais de um grupo de foco, como a gente vai ver na sequência, a gente vai conduzir entrevistas com cada um desses participantes, e aí sim a gente vai produzir o relatório final ali com os resultados da pesquisa, né? Então eu vou passar aqui, rapidamente, por essas quatro etapas para vocês entenderem como a gente estrutura uma pesquisa em IKEA, ok? Então, primeiro, eu preciso ter um problema de pesquisa, ok? Já sabemos que ela pode responder a três tipos de problemas, quais são os componentes, como eles se relacionam, e como que a gente compara. Como que a gente acessa, como que a gente define os participantes desse grupo? Os autores chamam no método de constituintes, tá? Os constituintes, os participantes do grupo de foco. Eles sugerem de 12 a 20 pessoas. O número de participantes ideal para a gente trabalhar num grupo de foco de interativo, qualitativo e análise é de 12 a 20 pessoas. Como que a gente escolhe esses participantes? A gente escolhe eles a partir de dois critérios, que são distância e poder, tá? E aí é importante o seguinte, o grupo de foco da IKEA é um grupo homogêneo, ok? A gente tem, se a gente for estudar grupos de foco tradicionais, fazer leituras aí sobre grupos de foco, a gente vai ver que tem correntes que pregam que a gente forme grupos heterogêneos, justamente para discutir visões diferentes de um problema, e grupos mais homogêneos, para a gente ter uma consistência de discussão. No caso do grupo de foco da IKEA, a homogeneidade dos participantes é fundamental. E como que a gente define essa homogeneidade? A partir de dois critérios, distância e poder. O que é distância? É quão perto um indivíduo está daquele fenômeno que a gente está estudando. E poder é quanto ele pode interferir naquele problema que a gente está estudando. Então, vamos lá. Se eu estou estudando empreendedores que criaram o negócio, eu estou falando de indivíduos que estão extremamente próximos em termos de distância daquele fenômeno. Pô, ele é empreendedor, ele cria empresas, ele é o responsável por identificar oportunidades na empresa dele e dizer assim, ok, essa oportunidade é viável, eu vou explorar essa aqui, não me parece atrativa, eu vou refutar. Ou seja, ele está muito próximo do fenômeno em termos de distância, e ele tem total poder de decisão em relação àquele fenômeno. Então, eu preciso formar grupos que sejam homogêneos em distância e poder. Vou tentar dar mais um exemplo. Vamos lá. Eu estou estudando liderança. A distância de líderes e liderados, numa pesquisa sobre liderança, a distância é igual. Líderes e liderados lidam com o fenômeno liderança todo dia nas organizações. Agora, o poder é diferente entre líderes e liderados. Ou seja, eu não posso colocar num grupo de foco de IQA líderes e liderados misturados, porque daí eu não vou chegar a consenso que é o que precisa ter para a gente conduzir um grupo de foco de IQA. Então, eu posso até ter dois grupos, um grupo de líderes e um grupo de liderados, se isso for adequado ao meu problema de pesquisa. Então, é assim que a gente começa a pensar para escolher os participantes da nossa pesquisa. Doze a vinte pessoas que sejam homogêneas em distância e poder, tá? E aí, a Jéssica está perguntando se IQA a gente usa essencialmente para as pesquisas que objetivam alguma comparação. Não necessariamente, Jéssica. A primeira pesquisa que nós fizemos, que é essa que eu estou citando sobre exploração de oportunidades, nós fizemos um grupo de foco apenas e nós respondemos duas dessas três primeiras perguntas, entendeu? A gente respondeu quais são os componentes do fenômeno, como eles se relacionam. Mas nós não investigamos tipos diferentes de empreendedores, tipos diferentes de oportunidade, a gente gerou um mapa mental daquele grupo. Então, não necessariamente, mas é interessante quando a gente faz grupos de focos diferentes e conduz a comparação também, tá? Nós tivemos um aluno, por exemplo, o professor Lenzi orientou no doutorado, que ele pegou duas marcas de smartphone e comparou os elementos envolvidos no processo de tomada de decisão de compra da marca A e da marca B e mostrou que eles eram de alguma forma diferentes, entendeu? Então, também dá para fazer isso, tá? E aí, pessoal, a gente formula uma questão a ser explorada no grupo de foco. Ah, mas a gente já não tem um problema de pesquisa? A gente tem um problema de pesquisa, só que o nosso problema de pesquisa é teórico, né? Ah, como os elementos cognitivos do modelo mental dos empreendedores interferem no processo de desenvolvimento de oportunidades. Pô, se a gente chegar num grupo de foco e falar isso para empreendedor, os caras vão rir da nossa cara, levantar da cadeira e vão embora para ver se, pô, que idioma é esse que eles estão falando? Então, a gente precisa pegar esse problema que é teórico e transformar num problema que seja acessível, que seja prático e que seja viável para os participantes da pesquisa, tá? Então, assim, esse era o nosso problema de pesquisa inicial, como se configuram os modelos mentais de empreendedores nas decisões sobre o desenvolvimento de oportunidades. Então, modelos mentais, eles são formados por elementos e relação entre esses elementos. Então, a gente tinha ali aquele tipo de problema 1 e o tipo de problema 2. Quem foram os constituentes dessa primeira pesquisa? Empreendedores que tinham fundado o seu próprio negócio, ele tinha identificado e explorado uma oportunidade para a gente considerar que, ah, não, explorou bem sucedidamente, nós criamos um critério ali de 3 anos, né, para que essa empresa já estava funcionando, que eles ainda estivessem à frente da gestão da empresa, sendo o principal responsável pela decisão de explorar ou refutar as oportunidades, independentemente aí de mercado de atuação, de idade, gênero, formação acadêmica, qualquer outra coisa. Os nossos critérios de homogeneidade estavam centrados no problema de pesquisa, ok? E aí a gente cria um grupo de foco e a gente faz uma abertura com esse pessoal, explica qual é o objetivo da nossa pesquisa e a gente lança depois de, pô, pessoal, vamos lá, o que é uma oportunidade? Claro, a gente cria ali consenso entre algumas questões que são importantes e a gente joga uma pergunta-chave, olha, lembra lá quando você estava por decidir, por explorar essa oportunidade ou não? Decidir abrir essa empresa ou não para explorar essa oportunidade ou para explorar essa oportunidade na tua empresa que já existia? Então, volta nessa situação, volta naquele dia e responde para a gente, quando você identificou essa oportunidade, no que você pensou para decidir por explorá-la ou não? Quais foram os pensamentos que tiveram à tona, no que você levou em consideração, no que você pensou para tomar essa decisão? Essa é a pergunta-chave do nosso grupo de foco, tá? Qual é o objetivo do grupo de foco? Ele é definir o que os autores chamam na IKEA de afinidades. Afinidades são... É sinônimo de categoria para pesquisa qualitativa, tá? Sempre que eu falar afinidades, entendam como categorias. É a experiência daquele grupo com relação ao fenômeno. E num segundo momento, o grupo de foco vai mostrar para a gente as relações entre essas afinidades, ok? Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu jogue para vocês aqui... Oi, diga, Silvio. Eu tenho uma pergunta para um pouquinho anterior de uma pessoa que está aqui na perda presencialmente, se você poderia explicar um pouquinho melhor essa questão da homogeneidade dos constituintes em distância e poder. e... Tá, legal. Vamos lá, que isso é bem importante, tá? Assim, homogeneidade, eu não estou falando que eu preciso ter um grupo de foco só com homens de 40 anos, porque esse não é o critério relacionado ao meu problema de pesquisa. Eu preciso ter pessoas com o mesmo nível de distância e poder em relação ao fenômeno. Vamos imaginar o seguinte, eu dei o exemplo do aluno do Prussolense e que estudou o processo de decisão de compra de consumidores de duas marcas diferentes celulares, obviamente Apple e Samsung, né? Ok. Vamos lá, distância. Eu preciso ter um comprador. Se eu não comprei Apple e Samsung, eu sou distante demais daquele fenômeno do que pessoas que compraram uma ou outra das marcas, ok? Poder. no caso da pesquisa do Lenoir, não era interessante, por exemplo, que eu misturasse no grupo de foco o menino que ganhou o smartphone do pai dele e o pai que comprou, ou a pessoa que trabalhou para comprar o seu smartphone. São graus de poder em relação ao fenômeno diferente, certo? Então, não importava, naquele caso, a idade da pessoa, qualquer perfil sociográfico da pessoa. Importava é, você é comprador de smartphone Apple ou Samsung nos últimos 12 meses? Sim, sou. Foi você que pagou por isso? Foi, ok. A gente tem indivíduos que são semelhantes em termos de distância do fenômeno, compradores e poder foi eles que compraram, ok? Então, é nesse sentido que a gente trabalha a formulação do grupo de foco para que ele seja homogêneo, certo? Só para também mostrar, no caso da minha pesquisa, não adiantado eu misturar num grupo focal, o CEO, o presidente, a liderança estratégica, junto com os assistentes, gerentes, porque a visão deles em relação ao fenômeno é diferente. Então, se a gente queria captar a visão da liderança estratégica na implementação de estratégia de valor compartilhado, que foi o meu trabalho, eu tinha que ter no meu grupo apenas pessoas neste nível, senão eu poderia ter uma percepção, né, do resultado que é essa... Travou a Silvia para todo mundo, Lenzy, só para mim? Está funcionando aí para ti, normal? Para mim também travou. Vamos ver se ela retorna para complementar, tá? E aí, pessoal, se ficou alguma dúvida em relação à distância e poder, vocês vão nos avisando que a gente trata depois, tá? Só vou seguir aqui em frente, então, para a gente... Ah, desculpa, Silvia. Vai lá, completa. Ficou clara para quem fez a pergunta? Qualquer coisa, vocês nos avisam aí que a gente volta. Exatamente, a Daniela está colocando, homogêneo seria o mesmo contexto considerando distância e poder, correto? No exemplo que a Silvia acabou de dar, eu posso até fazer dois grupos, com alta gestão e com pessoas do nível tático e operacional, três, né, nesse caso, mas não misturá-las, porque senão vocês já vão entender um pouco do porquê aqui de não misturar, tá? Por quê? A gente joga essa pergunta para os participantes e eles estão sentados assim, ó, dessa forma aqui, numa sala, individualmente, e a gente faz o que os autores chamam no método de brainstorming silencioso. Cada um deles tem cartões com canetas na mesa e a gente pede que eles respondam a essa pergunta, ou vamos voltar lá, né, no que você pensou para explorar essa oportunidade, nós pedimos que eles escrevam palavras ou frases curtas nesses cartões, individualmente, sem nenhum tipo de discussão no primeiro momento, ok? Então, é, mais ou menos, se eu chegasse para vocês aqui agora e perguntasse, pessoal, quais critérios vocês levam em conta para decidir onde almoçar nos dias de semana? Aí, o Lenzi vai escrever preço, mão de vaca, eu vou escrever livre ou por quilo, porque quero comer mais, a Silvia, mais requintada, vai dizer, não, a la carte, a gente vai jogando, vai colando esses cartões numa parede, ninguém sabe quem escreveu os cartões e as pessoas não precisam no momento explicá-los de maneira nenhuma, então, elas vão colocando palavras ou frases curtas, ah, eu quero um local que a minha roupa não fique com cheiro de comida porque eu vou trabalhar depois, beleza, escreve lá, não precisa falar, e a gente vai dando um tempo para que as pessoas vão produzindo cartões, tá? Esse tempo varia de 20, 25 minutos, no máximo meia hora, às vezes 18, 19 minutos, a gente já vai perceber que os cartões pararam de fluir, a gente vai provocando, né, tentando incentivar que as pessoas produzam mais sem qualquer interferência nossa, ah, mas vocês não estão esquecendo de nada, não, não, até posso perguntar se não estão esquecendo de nada, mas não posso dizer, tá, mas tem algum, e estacionamento, vocês não levam em consideração? Porque aí eu estou induzindo os participantes a responder, então, essa resposta do brainstorming silencioso é completamente deles, ok? Vem completamente deles. Nessa primeira pesquisa que a gente está usando de base aqui, para vocês terem uma ideia, foram gerados 68 cartões por, 68 cartões foram gerados nesses 20 minutos, mais ou menos. Esses cartões estão todos colados no quadro, depois que a gente termina essa fase, todo mundo produziu os seus cartões, a gente vai ler cartão por cartão para gerar um entendimento coletivo do que aquele cartão se refere. Preço, beleza, todo mundo entende, assim, livre ou por quilo, ok para todo mundo? Claro, aqui são exemplos bem simples que eu estou dando, numa outra pesquisa podem vir palavras que sejam mais subjetivas, difíceis de entender, e aí fica a critério da pessoa que escreveu aquele cartão, respondeu ou não, mas a gente vai tentar chegar ao entendimento comum do grupo do que representa cada um daqueles cartões que estão colados. em média, a gente tem de sete a oito cartões gerados por participante, tá? É mais ou menos essa média que a gente tem nas pesquisas que a gente tem feito. Beleza, esse é o primeiro passo, então a gente vai ter um quadro com esses setenta, oitenta, noventa, sessenta cartões colados produzidos pelos indivíduos de maneira individual. O que nós vamos pedir para eles? Pessoal, vocês vão fazer o seguinte agora, vocês vão levantar da cadeirinha de vocês e vocês vão organizar esses cartões para nós em colunas de significado. Cartões que estejam relacionados e que tenham a ver um com o outro e que façam parte de um mesmo grupo, a gente até explica lá a teoria dos conjuntos, tudo que está dentro dessa bolinha é igual, mas é diferente da bolinha do lado. E a gente pede que os participantes se levantem, vão ao quadro, pode ser um deles liderando, sempre tem no grupo de foco, alguém toma mais a rede, vai liderando, e tal, a gente só tem que cuidar para que não seja obviamente sempre a opinião desse cara. E a gente pede para eles organizarem em colunas de significado. Por exemplo, a gente tem aqui laranja, gado, vinho, frango, maçã, água, suíno, refrigerante e banana. Opa, se a gente está fazendo essa atividade num grupo de foco, a gente pode ver que talvez laranja, maçã e banana possam fazer parte de uma mesma coluna e que gado, frango e suíno de uma outra e que refrigerante, vinho e água de outra. E aí eles vão organizar esses cartões, eles vão reposicionar esses cartões do quadro nesses grupos de categorias. Eles não sabem que são categorias, mas o que a gente está fazendo é um processo de codificação já, indutiva, desse material. Então, eles vão colar ali numa vertical, poxa, frango, gado e suíno. Por que eles separaram isso? Porque tem alguma coisa a ver entre eles, vinho, refrigerante e água da mesma forma, maçã, laranja e banana da mesma forma. Quando esses cartões estão todos classificados em categorias, nós pedimos para os participantes darem um nome para essas categorias. Tá, mas isso aqui, esse conjunto de frango, gado e suíno, como é que se chama isso aqui para vocês? Como é que a gente pode nomear isso? Eles vão dizer, isso aqui é carne, por exemplo. Não, aqui são bebidas e aqui são frutas. Então, esse processo é feito pelos participantes. E aí vem a primeira, óbvio, isso aqui vai resultar depois, esse nome dado pelos participantes é o que vai refletir depois lá no final, naquele mind map, naquele diagrama. A primeira dor do pesquisador. Meu Deus, mas e se os caras escreverem, derem nome de coisas que não tem nada a ver? E eu falava isso para o Lenzi, quando ele estava me orientando no doutorado, mas olha só, eu vou jogar uma pergunta, eles não têm a teoria, eu que tenho, pode vir de tudo de lá, pode vir completamente diferente. E o Lenzi, naquele sarcasmo de orientador, dizia assim, aí se vier tudo diferente, está ótimo, pratique, tu vai ter bastante coisa para explicar e para buscar explicação na teoria. E óbvio que não vai vir coisa tão diferente, depois que a gente faz a pesquisa, que a gente percebe que esse é o medo tolo, porque quem está na prática é aquele participante da tua pesquisa, ele vai responder consistentemente. Então, percebam que eles já geraram os cartões que formam cada categoria e eles já deram nome para essas categorias. E aí nós vamos pedir para eles mais uma coisa ainda no grupo de foco, escrevam para mim uma descrição, vocês vão fazer uma descrição coletiva aqui e tudo isso é em consenso, eles vão discutindo, tem discussão, mas eu não concordo com esse cartão nessa categoria, esse cartão faz mais parte daquele. E a gente vai deixando só conduzindo esse processo. E aí ao final a gente pede, pessoal, então vamos lá, escrevam para nós um conceito de cada uma dessas categorias. E aí eles vão escrever lá um conceitozinho bonitinho deles, bebida é um tipo de líquido especificamente preparado para consumo humano. Beleza. Ah, está feio? Está feio o pesquisador que acha que está feio. Aquele ali é, lembra lá, a construção social de significado do participante da pesquisa, ok? Então nós já saímos até aqui do grupo de foco, isso aqui deu mais ou menos uma hora e meia a duas horas, tá? A gente já tem os cartões, a gente já organizou em categorias e a gente já deu o nome para as categorias. A gente vai fazer um café, uma pausa com café para eles levantarem, comer um pão de queijo, tomar uma aguinha, porque a gente vai para uma outra etapa que é bem importante. A gente vai imprimir esse quadro aqui, que chama tabela de relacionamento das afinidades. Esse quadro vai ter o mesmo número de variáveis aqui, vocês estão vendo que está de um a sete, o mesmo número de afinidades que saiu aqui do grupo de foco. E aí a gente já tem essas tabelinhas prontas, o livro vem com um CD, ele já tem as tabelinhas prontas para 4, 5, 6, 7, 8, até 15 categorias diferentes, você vai ali, imprime na hora para os participantes do grupo aquele número que resultou do grupo de foco, coloca em cima da mesa deles e quando eles voltam ali do cafezinho, pessoal, vamos lá, vamos encerrar o nosso grupo de foco. O que eles vão fazer? Eles vão identificar individualmente para nós, sem discutir entre eles, qual relação que eles percebem entre dois pares de afinidade? Por exemplo, a afinidade 1 aqui é demanda, a afinidade 2 é diferenciais. Eles têm três opções, ou eles vão marcar uma seta do 1 para o 2 e vai me dizer o quê? Demanda influencia diferencial. Quanto mais demanda eu tenho, mais diferencial eu vou ter. Ou o contrário, uma seta do 2 para o 1. quanto mais diferenciais eu tenho, mais isso reflete na minha demanda. Ou eles vão colocar dois sinais ali, um de maior e um de menor, dizendo que não, essas duas categorias para mim, essas duas afinidades não têm relação. Ok? Cada participante vai preencher isso que a gente chama de tabela de relacionamento de afinidades, vai entregar para o pesquisador e a gente vai encerrar o grupo de foco. Ok? Encerrar o grupo de foco com a promessa de que a gente vai, óbvio, entrar em contato com eles para conduzir a segunda etapa que são as entrevistas. Gustavo, mas o que a gente faz com esse material? A gente começa um processo de contagem das frequências que foram apontadas pelos participantes no grupo de foco. Percebam que se eu tenho sete categorias, o 1, relação do 1 com o 2, do 1 com o 3, do 1 com o 4, do 1 com o 5, do 1 com o 6 e do 1 com o 7, daí depois do 2 com o 3, do 2 com o 4, assim por diante, a gente tem 42 possibilidades de relação num grupo de sete afinidades, certo? O que acontece? Vocês estão vendo que ali na coluna frequência tem um número de vezes que cada empreendedor, cada participante da pesquisa respondeu por uma daquelas categorias, ok? 1, 8, 4, 3, 7, vezes em que essas relações foram apontadas. Nós fizemos essa contagem a partir da tabela de relação das afinidades e nós colocamos isso em ordem decrescente. Todos esses materiais também, o próprio livro já tem em planilha GXL para a gente ir fazendo essas tabelas. E aí, o que os autores dizem? Vamos lá, nós temos sete categorias, 42 afinidades, 42 relações possíveis entre essas categorias ou afinidades, mas assim, 80% da explicação é suficiente para tu explicar o modelo, porque os outros 20% vão só tornar esse modelo muito mais complexo de entendimento e se tu explicar 80% dessa variação é suficiente, ou seja, eles sugerem cortar quando a gente chega aqui em porcentagem cumulativa, a penúltima coluna em 80%. No caso aqui a gente cortou em 83.9, por quê? Porque no 81.6 eram quatro pessoas que apontaram aquela relação e no 6, do 7 para o 6 também eram quatro, então a gente manteve porque elas estavam empatadas. E aí a gente cortou ali. O que isso quer dizer? Eu reduzo para 27 pares de afinidade que concentram quase 84% das relações. e aí isso vai me permitir gerar um modelo muito mais explicativo, muito mais limpo do que se eu usasse todas as 42 relações apontadas pelos participantes. Beleza, a gente a partir disso tem uma série de procedimentos. A gente começa com o diagrama de inter-relação. Como é que a gente monta esse diagrama de inter-relação? Estão vendo aqui que o 2, 8 pessoas disseram que o 2 influenciou o 1. Beleza, então a gente tem uma setinha do 2 para o 1. Só um adendo para deixar para as pessoas que a frequência, cortar nos 80%, isso é a lógica de Pareto, então isso está na metodologia também e fundamentada, não é que corta só por achar que tem toda a questão do entendimento lógico do Pareto. Perfeito, Silvia. Obrigado. Então aqui a gente tem o 2, influenciou o 1, ficou no nosso conjunto de relações, a gente vai colocando essas setinhas. Aqui quer dizer o quê? O 1 influenciou o 3, o 1 influenciou o 4, o 5 influenciou o 1, o 1 influenciou o 6 e o 1 influenciou o 7. Beleza, a gente monta aqueles 27 pares de relação estão aqui, pode não parecer, mas eles estão, e aí a gente conta outs e ins. O que é um out? quantas vezes essa categoria influenciou outra categoria? E quantas vezes ela foi influenciada, ela recebeu influência? Então ela tem 4 outs e 2 ins. 4 menos 2 é 2, que é o delta, ok? Para que serve isso? Porque a gente vai colocar isso aqui em ordem decrescente, deixa eu passar aqui para o próximo slide, a gente vai colocar isso em ordem decrescente e a gente vai ter aqui, a afinidade 3, ela tem um delta de 4, ela é o delta mais positivo do modelo, enquanto a afinidade 5, ela tem um delta de menos 4. O que isso quer dizer? Lembre-se, lá do começo, a gente está estudando um sistema de componentes e como eles se relacionam entre si, um modelo de causa e efeito. Quanto maior o delta, quer dizer que eu tenho uma categoria que é um driver primário, ela é uma influência do sistema. E quando eu tenho um delta negativo, quer dizer o quê? Que ela é um resultado do sistema. Ela recebe mais influência de outras categorias do que influencia. E assim, a gente vai utilizar isso na sequência. Aqui, assim, pessoal, tudo isso tem muito explicadinho no livro, tá? Obviamente, eu vou passar um pouco mais rápido aqui por causa do nosso tempo, mas isso tem tudo, assim, muito, muito bem detalhado no livro e no artigo que nós publicamos e já deixo aqui como referência para vocês também. Mas aí, a gente vai chegar numa situação de montar o nosso modelo, de começar a pegar aquelas categorias e posicioná-las de acordo com os resultados da tabela anterior. Então, se a gente tinha lá a ideia de negócio como driver primário, a gente tinha demanda e diferenciais como driver secundários, o pivô ali, quer dizer o quê? Ele está distribuindo influências para as demais categorias e motivação pessoal, viabilidade econômica, operações internas eram resultados secundários e primários. Junto com o livro vem um software também, Inspiration 7.0, que a gente consegue fazer esses diagramas todos. A gente começa a colocar todas aquelas setinhas de relação que tinham lá no diagrama de inter-relação nesse software. E aí, o primeiro resultado do modelo é esse aqui. A gente chama de diagrama de influência do sistema. Esse é o resultado materializado, o primeiro da IKEA. Mas aí a gente olha para esse negócio, meu, é muita seta para lá e para cá, não dá para entender nada. E aí tem uma série de procedimentos que a gente faz descritos no método, a gente tem escolhas ali que a gente vai fazendo de tipos de procedimentos que a gente pode seguir em variáveis da aplicação da pesquisa, mas que basicamente, para a gente entender, vamos lá, eu tenho uma seta de ideia de negócio influenciando dos diferenciais. Então, isso quer dizer o quê? Na visão desses empreendedores que participaram da pesquisa, a minha ideia de negócio influencia os diferenciais que eu crio e que influenciam a minha viabilidade econômica. E eu tenho uma seta da ideia de negócio diretamente para a viabilidade econômica. Se a ideia de negócio indiretamente já está influenciando a viabilidade econômica, essa seta aqui, nesse modelo, ela é desnecessária. Ela só está confundindo a explicação que eu estou tentando dar com o modelo. Então, a gente dispõe esse diagrama em círculo e aí, isso é fácil de fazer no software porque cada local que a gente puxa a bolinha aqui da afinidade, ele já leva as setinhas junto, obviamente. E aí, a gente tem todo um processo para excluir as relações que são redundantes, sempre do driver para o resultado, ou seja, a gente vai sempre manter aquelas relações que venham dos drivers para os resultados. E aí, a gente vai chegar no modelo, opa, que é o modelo mais explicativo, que é o modelo mais limpo, que a gente consegue traduzir melhor ou talvez colocar isso aqui num quadro para uma sala de aula e explicar para os alunos como que o empreendedor decide por explorar ou não uma oportunidade de negócio. Alguém fez uma pergunta aqui sobre a coluna de poder, eu já volto lá para explicar para vocês, só um minutinho. Com isso daqui, com essa primeira versão do diagrama, nós definimos um protocolo de entrevista. O que a gente vai buscar nesse protocolo de entrevista individual? A gente vai buscar a definição de cada empreendedor para cada uma dessas afinidades. Poxa, vamos lá, ideia de negócio, você conta para mim o que é, exemplifica com a tua história, quais foram as ideias de negócio que você teve, como você decidiu, ou seja, a gente vai buscar uma descrição mais profunda do que aquilo que a gente tinha no grupo de foco com cada participante e a gente vai buscar entender deles as relações que existem entre as categorias com exemplos. Poxa, você está me dizendo, vocês me disseram lá no grupo de foco um dos resultados que apareceu, é que os diferenciais influenciam a demanda. Consegue me explicar como que isso funciona no teu caso, no teu setor, na tua empresa? E o cara vai te falar isso numa entrevista semi-estruturada ali que demora 45 minutos a duas horas, talvez duas horas e meia tenha sido a maior que a gente fez até hoje, tá? Então, esse é o objetivo da entrevista. E aí, na entrevista, ao final dela, a gente pede também para que os participantes, ó, aqui tem alguns exemplos, ó, de trecho de entrevista, entrevista normal, como qualquer outro método qualitativo, mas a gente não vai fugir das sete, das categorias que já surgiram no grupo de foco e daquelas relações, A gente vai ficar preso a isso como, assim, protocolo do método. E aí, depois a gente vai codificando isso, né? Por exemplo, na filidade 1, demanda o participante E4, lá na linha de transcrição 8390, falou assim, bom, a gente tem cinco mil e tantos municípios, essa aqui é uma empresa que trabalhava com decoração para municípios, assim, para cidades, né? Então, ela estava, quando ela dizia lá, poxa, no Brasil tem cinco mil municípios e eu atendo, acho que era setenta, oitenta, uma coisa assim que ela falava, poxa, ali eu faço uma projeção de quanto de demanda que eu tenho, quanto espaço que eu tenho para crescer, a gente vai lá e categoriza isso, obviamente, como demanda. Isso chama codificação axial das entrevistas, tá? E aí, o que a gente faz? Terminou a entrevista, sem eles terem acesso ao que eles preencheram anteriormente, a gente pede para eles fazerem novamente a tabela de relação das afinidades. Tá, então, tu vai sentar aqui, essas aqui são as sete afinidades, lá que saiu do grupo de foco, responde para mim como vocês fizeram da última vez com a setinha, quem influencia, quem dá a explicação e deixa o cidadão responder. Terminou, a gente recolhe esse material e vai para casa. Para que fazer isso aqui novamente? Ah, a palavrinha mágica da pesquisa qualitativa, né? Triangulação. Isso aqui é para a gente triangular esse material depois e comparar os resultados, ok? Aqui a gente está, por exemplo, tendo exemplos de entrevistas relacionadas, o trecho da entrevista relacionada à relação, por que o dois influencia um? Não, tem relação, porque quando eu crio um diferencial aumenta a demanda, entendeu? Aqui é os diferenciais, diferenciais o quê? Que influenciam a demanda, justamente porque a gente lida com um produto diferente, então tudo que a gente faz, ou seja, eles estão dando exemplificações, isso é importante para a gente conseguir depois explicar o modelo num artigo, num relatório, numa pesquisa, tá bom? Por que limpar o modelo? As escolhas privilegiam as relações de mediação indiretas, em detrimento das relações diretas, limpar o modelo, porque se a gente pensar que todas as categorias estão de alguma forma relacionadas, a gente vai criar um modelo que explica tudo e não explica nada, entendeu, Elisabeth? É isso que os autores defendem, assim, o mundo todo tem relação com tudo, então assim, a gente vai criar um modelo ali que tem um monte de seta que pouco explica, entende? Então, não é que ela dá privilégio das indiretas, ela dá privilégio do driver, que é o que tem mais força, pro resultado que é já recebendo uma influência, entendeu? No sentido de tornar o modelo mais explicativo e não deixar todas aquelas vinte e sete relações que aí a gente poderia voltar até atrás, na verdade seriam quarenta e duas relações e não vinte e sete, o vinte e sete acontece no momento que a gente faz o corte em oitenta por cento delas, né? Então são escolhas do que de fato realmente vai ter mais influência no resultado final. E aí a escolha não é pelo indireto, eu entendi o teu raciocínio, mas é do driver primário pro resultado secundário, entendeu? Que é uma afinidade que tá posicionada numa posição mais importante dentro do modelo, essa é a lógica que os autores defendem aqui na descrição do método, tá? vamos em frente aqui então, deixa só, vou passar, e aí a gente depois da triangulação a gente chega das entrevistas, a gente chega no modelo final, então esse aqui é um resultado de IKEA, o que que isso aqui quer dizer? Dessa forma aqui que o empreendedor pensa o negócio, ele tem uma ideia de negócio, ele gera diferenciais, esses diferenciais na visão dessas pessoas geram uma solução pro mercado, ele precisa internamente organizar sua empresa pra conseguir oferecer essa solução pro mercado, esse design das operações internas é o que gera viabilidade econômico-financeira pra empresa, que tem relação com a motivação pessoal, na visão desses participantes, desse grupo de foco, pô, sim, quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais a minha empresa tá bem, mais eu me motivo pra eu buscar novos diferenciais e continuar esse ciclo, a demanda, ela influencia novas ideias de negócio, porque eu vou conversando com meus clientes, eu vou pesquisando demanda, eu vou tendo novas ideias, ela me gera motivação também, e essa motivação me faz correr atrás dos diferenciais. Pra quem estuda empreendedorismo, não vou entrar em detalhes, mas isso aqui são dois ciclos bem interessantes que a gente chamou no artigo de loops do desenvolvimento de oportunidades, que eles estão relacionados a visão da criação e a visão da descoberta de oportunidades. Aqui eu tenho um ambiente externo, a descoberta, e aqui eu tenho um ambiente interno onde eu trabalho com a criação da oportunidade, então a gente chamou isso aí de loops do desenvolvimento de oportunidades, quando a gente teorizou, porque óbvio, qual é o papel do pesquisador agora? É pegar esse material que veio totalmente do campo e fazer o que com ele? Discutir ele com a teoria, e aí é o nosso papel de ter capacidade de discutir esse material que vem do campo, que vem totalmente de uma visão dos praticantes de alguma atividade para a teoria, e foi o que a gente fez aqui discutindo as visões da descoberta e da criação de oportunidades. Aqui tem um fluxo total da pesquisa, o fluxo do início ao fim com todas essas etapas que eu passei, eu não vou repetir para vocês aqui porque tem algumas outras coisinhas que a gente quer mostrar, mas isso aqui está no material que a gente vai deixar disponível depois para os participantes, também está no livro esse material, está no artigo que nós publicamos na RAC sobre IKEA, ele na verdade só resume essas etapas que eu acabei de explicar aqui para vocês, ok? Eu vou mostrar aqui rapidamente um vídeo que nós fizemos em parceria com a FURB, a Universidade de Blumenau, o professor Fernando Lenzi orientou a Heloísa, uma doutoranda, ela estava pesquisando o processo criativo de publicitários, ela queria saber como que funcionava o processo, ela era publicitária, queria entender como funcionava o processo criativo de publicitários quando eles estão trabalhando no desenvolvimento de uma campanha, e aí nós aproveitamos a condução do grupo de foco para fazer esse vídeo aqui para ilustrar um pouquinho de como é conduzida a pesquisa. Vamos lá. Aqui a Heloísa está fazendo aquela introdução inicial de explicar o que a gente quer pesquisar, qual é o objetivo da pesquisa, e aí a gente começa a produzir as atividades. Aqui eles ainda estão conversando, não era para conversar, mas era um grupo de publicitários, difícil de segurar em todos os momentos, mas aí uma hora a gente conseguiu, a gente falou, todo mundo quietinho e vamos escrever em cliente, porque eles queriam discutir tudo, mas não é isso que o método está. E aí eles começaram a escrever, música, desapego, e esses cartões foram colados no quadro, lá é a pergunta que foi feita para eles, e aí com todos os cartões colados, a Heloísa passou catão para o catão para entender o que cada um queria dizer com aquela informação e aí sim isso é discutido para criar esse consenso e aí eles levantam e esse grupo foi bem legal porque todo mundo levantou e aí eles começam a organizar esses cartões em categorias, separá-los o que é que estão em conjunto, eles nomeiam as categorias e como publicitários criativos os nomes eram bem legais e aí eles preenchem as relações, a gente já faz ali na hora com o nome da categoria, a tabelinha e eles começaram a preencher as relações. A Heloísa usa isso então para gerar o modelo, isso que não é o modelo dela, ela também faz o roteiro de entrevista, muda as entrevistas individuais e depois faz a condução de um novo material para fazer de um novo ART para fazer o grupo de foco das entrevistas. Então é uma ilustração de como a gente tem aplicado o método, então mostrar para vocês alguns outros resultados, por exemplo, esse aqui é o artigo da dissertação da Emanuele, a Emanuele foi nossa aluna no mestrado e ela estudou empreendedores de negócios de impacto social para entender como, pegando a mesma lógica ali que eu mostrei anteriormente da minha tese, o empreendedor tradicional, como ele decide, e o empreendedor de negócio social, como ele decide? Deve ser diferente, porque o cara não está num primeiro momento olhando para dinheiro e realmente o modelo é bem diferente, ele pensa em propósito acima de tudo, em gerar conhecimento para a sociedade, esse conhecimento gera um impacto socioambiental, que aí gera uma oportunidade de mercado, enquanto no outro modelo a ideia de negócio já estava lá como driver primário, essa oportunidade de mercado é para ele uma oportunidade pessoal de ele trabalhar com algo que ele gosta e ganhar dinheiro ainda assim e continuar gerando impacto. Então isso aqui é uma representação gráfica de como esses indivíduos pensam. Aquele artigo dos loops de oportunidade foi premiado no CMA de 2019, esse artigo aqui foi premiado no EGEP 2023, a gente apresentou aqui na Itália agora no Euromed em Pisa, então assim, a gente tem tido boa aceitação nos eventos que a gente tem participado com a aplicação do MED. Tudo mil maravilhas? Não, já explico para vocês não estar a dificuldade, a dificuldade está em colocar num artigo o procedimento metodológico, porque ele é, como vocês viram, ele é um pouco extenso. E como ele é um método ainda desconhecido, a gente fica nesse trade-off entre, poxa, quanto de espaço que eu gasto com a metodologia, quanto com o resultado para que o artigo fique claro para o revisor, sabe? Isso é uma coisa que tem pego ainda um pouco para a gente. Até em razão disso, nós aproveitamos uma edição especial da HAC sobre métodos qualitativos e publicamos um artigo sobre o uso da IKEA na pesquisa e administração, que a gente faz referência também para, pô, não dá para explicar tudo, mas olha, está lá nesse artigo, foi uma saída que a gente arrumou aí para aumentar as nossas publicações, tá? Eu já respondo a outra pergunta, tá, Daniela? Só um minutinho. Na verdade, eu acho que já vou responder agora, aqui, a Daniela está perguntando, esse método pode ser aplicado com pesquisa de cunho social? Por exemplo, grupo focal em cras ou ocupação urbana? Não, não é, eu tinha só lido uma parte da tua pergunta e achei que era aqui a resposta, mas não é, tá? Assim, Daniela, dá, qual é, o que que tu tem que pensar? O teu problema de pesquisa, a resposta que tu vai ter do teu problema de pesquisa é um conjunto de categorias e como elas se relacionam entre si pra formar um sistema, aí o método é adequado, entendeu? Não dá pra gente recortar por área, pô, dá pra pesquisar em marketing, dá pra pesquisar em qualquer coisa, em qualquer área, a questão é, o meu problema de pesquisa, ele tá relacionado, por exemplo, assim, olha que interessante, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, publicitário, ah, a cabeça do cara deve girar, nossa, de um jeito muito diferente de um padrão de começo, meio e fim, esse aqui é o modelo mental dos publicitários do nosso estudo ali pra gerar uma campanha criativa, a gente chamou de curto-circuito, porque é uma reta, é uma linha reta, entendeu? Mas é como aquele grupo pensa, e como eles disseram o que eles pensam, eles pensam no cenário, eles têm o break, eles têm os estímulos, aí eles vão pra uma etapa que eles chamam de setup, eu mando e eu mergulho, então isso aqui é um, assim, nesse caso, Daniela, a gente queria entender como é o processo criativo, o processo criativo vai ter elementos que se relacionam entre si, então eu posso usar a IKEA, eu acho que sim, pra diversos problemas de pesquisa que tu vai encontrar, por exemplo, em craso ou ocupação urbana, é possivelmente viável que tu queira explicar como as pessoas pensam em determinada situação, e aí a IKEA é bastante plausível de ser utilizada, tá? Então nós tivemos esse artigo da Manu, nós temos esse artigo aqui que é da tese da Heloísa também, a gente tá apresentando o CMA de Enampad, vamos pra alguns eventos agora aqui na Europa, e esse aqui é o artigo do Lenoir, que mostra como os usuários de smartphone tomam decisão de compra, então assim, ele trabalhou com teoria do comportamento consumidor, decisão de compra, né? Quais são os atributos determinantes na compra de smartphones, então também deu pra utilizar. Nós temos no nosso programa três teses defendidas já usando o método, todas orientadas pelo Lens e Corajoso, que nunca ninguém tinha usado o método e ele resolveu acreditar e tocar em frente, então a minha tese é a do Leno e a da Heloísa, a gente tem duas dissertações defendidas, uma pela Silvia na fé e a Manu que defendeu, eu orientei aqui na Univale e defendeu ano passado, não, começo desse ano e assim, interessante que a Manu fez, talvez alguém fosse fazer essa pergunta depois, mas a Manu fez a aplicação online do grupo de foco. Como que ela fez? Padlet, não sei se vocês já viram essa ferramenta, nós testamos diversas ferramentas e daí nós vamos para o Padlet. A Manu botou a família dela no final de semana em casa para responder uma pesquisa simulada e as pessoas no seu smartphone vão respondendo, elas vão gerando e já vai aparecendo no Padlet. Provavelmente vocês já usaram, talvez até em sala de aula, a gente usa bastante com os alunos, né? Então as pessoas já iam respondendo e já ia aparecendo no quadro direto, sem ninguém saber quem era. O que a Manu ia fazendo? Assim, ela ia arrastando aquelas palavrinhas para onde os participantes da pesquisa iam dizendo, ah não, isso aqui faz parte do grupo lá da esquerda, isso aqui da direita. Beleza, agora vamos nomear, o Padlet dá para colocar o nome das colunas. Então assim, eu tinha um pouco de dúvida na aplicação do método, justamente por ele ter essa questão de interação, como que funcionaria na aplicação online, mas nessa situação que a Manu aplicou foi muito legal, foi muito legal o resultado que a gente teve, o grupo participou assim, normalmente, quase que sem perdas do que a gente fez no presencial. Duas perguntinhas aqui, o slide da apresentação ficará disponível depois? Sim, Mariana, a gente deixa com vocês os slides, tá? Com certeza. E aí a Márcia perguntou se os participantes aceitam participar com tranquilidade. Márcia, como qualquer pesquisa com grupo de foco ou não, cara, tu vai ir assim, se tu quer ter 15 participantes, convida 30, porque tu vai convidar 30, eles vão te dizer que vão, um dia antes tu vai mandar um WhatsApp pedindo, e aí, tudo certo? Pra amanhã, duas horas? Sim, sim, conta comigo, amigão, tudo certo. Vai chegar no dia seguinte às duas horas e dos 30 vão ter 15. Se tu convidou 15, vai ter 7. Posso fazer um grupo de foco de QA com 7? Pode. Qual é o problema? Cada vez mais uma pessoa que identifica uma relação ao contrário começa a ter um peso muito grande no sistema, porque é percentual, entendeu? Então, por isso que os autores sugerem de 12 a 20. Mas, assim, é a mesma dificuldade que a gente tem em qualquer tipo de outras pesquisas. Tu tem que sempre trabalhar com essa margem de erro. Por que que, por exemplo, o caso da Manu facilitou? Porque ela estava trabalhando com empreendedores de negócios sociais. Eles estão dispersos geograficamente. Eu não conseguiria encontrar 15 empreendedores sociais em Itajaí para participar dessa pesquisa? nunca, entendeu? Uma cidade de 280 mil habitantes. Em São Paulo tu conseguiria, mas como é que tu ia fazer para esses caras se deslocarem em São Paulo e chegar até a FEA para fazer a pesquisa? Também não rola. Então, a gente, assim, com a tecnologia, às vezes, consegue amenizar essa dificuldade de envolver os participantes. Mas é como qualquer pesquisa. A gente vai lidar sempre com essa dificuldade, tá? Posso trazer só o meu complemento, né? A minha trajetória do uso do IKEA, na verdade, foi no meu mestrado, eu fiz mestrado profissional na FIA, né? Que é a Faculdade de Negócios originada dos professores da FEA. E eu fiz a minha pesquisa durante a pandemia. Então, eu não consegui fazer o grupo focal presencial. e a minha pesquisa foi na área de estratégia para entender como os líderes estratégicos, as organizações brasileiras, estavam implementando as estratégias de valor compartilhado para conciliar a rentabilidade e o bem-estar social na área de sustentabilidade estratégica. E a saída que eu achei para poder fazer a primeira etapa foi fazer online mesmo. Então, assim, eu trabalhei com grandes organizações brasileiras, né? Então, tipo, Bradesco, Suzano, Ambev, Braskem, e eu não podia controlar essa primeira parte. Mas, como o livro traz os protocolos, eu acho que esse é um ponto muito positivo dessa pesquisa que traz protocolo. Então, quando a gente segue o protocolo, a gente está trazendo um rigor metodológico para a pesquisa. e aí eu tive que adaptar. Então, eu tive que adaptar todos esses protocolos que o Gustavo falou para esse ambiente online. E foi possível fazer. Obviamente que a adaptação traz uma inovação no método, né? Porque o método não foi previsto para ser feito dessa maneira. Então, até eu gerei dessa minha adaptação, eu tive também um artigo premiado em GEMA, depois teve a publicação desse artigo sobre o método na RAI, mas eu também tive o artigo publicado na Management of Environmental Quality do resultado da pesquisa, né? Então, aquilo que o Gustavo falou aqui, fica difícil a gente decidir se privilegiar o método ou o resultado da pesquisa na redação do artigo, de fato, eu tive que separar isso, né? E convencer os revisores internacionais que não conheciam o método que era possível usar para responder aquela pergunta de pesquisa, eu tive que trazer alguns protocolos, mas, muito mais, eu tive que defender que aquele método era bom para responder a minha pergunta de pesquisa, então, aí ele foi publicado, né? Essas adaptações geraram outras, vamos dizer assim, outras externalidades positivas, então, assim, da minha adaptação eu criei uma ferramenta metodológica que é disponível, né? No meu site www.silviatomaso.com.br onde eu trago para quem estuda a área de estratégia, de competitividade, eu vou trazendo elementos, né? Da área dos conceitos de estratégia até chegar nos conceitos da criação de um sistema social, né? Essa construção que é construída junto com o entendimento daqueles que põem a mão na massa, né? Seria essa questão da distância e poder, é aquele que põe na mão na massa para a gente poder entender aquele fenômeno. E aí, nesse sentido, isso mesmo, Marciara, e aí, nesse sentido, eu, nessa ferramenta, para ajudar executivos ou líderes estratégicos, meu foco é sempre ajudar a organização a melhorar o entendimento sobre o sistema da organização sobre algum fenômeno. E no caso, o fenômeno aí era como conseguir a rentabilidade e bem-estar social. Aí, eu dei nessa ferramenta, as afinidades foram dadas. Então, assim, eu coloquei lá as nove afinidades que surgiram da minha pesquisa de mestrado na pesquisa com essas grandes organizações. E cada uma dessas organizações, elas geraram um sistema social particular. E o que eu fiz para ter um modelo que eu pudesse usar nessa ferramenta? Eu usei os mesmos protocolos, só que eu usei essa análise comparativa. Então, na hora de fazer a contagem das relações, eu fui fazendo a contagem das relações de cada um desses sistemas para chegar num sistema geral que compartilhasse a visão das sete organizações. E é isso que eu coloquei nessa ferramenta. E qualquer um pode treinar o que é fazer usando a metodologia que há, porque na ferramenta eu coloquei os protocolos desenhadinhos. Então, a pessoa vai construindo esse sistema social. Essa ferramenta, se a pessoa quiser ficar com essas informações, ela tem que exportar, porque na hora que ela sai, eu não estou registrando nenhum dado. Então, era justamente para divulgar o uso dessa ferramenta, divulgar uma pesquisa qualitativa com protocolos e com ideias quantitativas. Acho que um ganho dessa metodologia é que na hora da gente fazer as análises com o pesquisador, nós não estamos olhando códigos, nós estamos olhando números. Então, a gente não influencia nessa hora. É contabilidade pura, né, professor Lenz e Gustavo. É número. Depois é que a gente vai fazer, transformar os números nas categorias e aí entender pelo significado que foi dado para aquelas categorias, como é esse sistema que foi construído. Então, assim, a metodologia também ajuda a gente a minimizar um pouquinho aquele nosso viés que sempre nas pesquisas qualitativas eram, né, acho que agora cada vez menos, mas era uma das críticas. E a outra coisa que eu fiz derivada também dessas experiências é usar o início dessa metodologia na sala de aula. Então, por exemplo, eu dou aula em MBAs internacionais, são alunos que vêm de fora do país para entender como se faz negócio em países emergentes. E a minha disciplina é sempre trabalhar dos conceitos de responsabilidade sócio-corporativa até as estratégias de valor compartilhado ou colocar essas questões socioambientais dentro da estratégia de negócio e mudar a maneira como as empresas atuam. E aí, dentro da sala de aula, eu começo, diferente do que o Gustavo e o professor Leis começam e o método também traz essa possibilidade, eu começo com uma proposição. Então, assim, é uma sentença afirmativa que vai gerar o debate na sala de aula. Então, assim, por exemplo, as empresas conciliam rentabilidade ou as empresas estão conciliando propósito e lucratividade para escalar os seus negócios. Eu começo com essa frase e aí depois todos esses outros protocolos que o Gustavo mostrou, não só nas imagens, mas que está no vídeo, eu uso dentro da sala de aula, dando post-it para os alunos, eles vão criando a mesma coisa, vão fazendo na lousa ou nas paredes da sala de aula a combinação depois das afinidades e eles vão chegar numa categoria. Então, ao invés de eu explicar o que é propósito, o que é rentabilidade, como conciliar, os alunos explicam pelo conhecimento que eles têm usando essa metodologia em sala de aula e isso, o livro traz um pouco disso, foram duas disciplinas, a mesma disciplina na área de educação dada, uma classe pelo método tradicional e a outra classe usando o IKEA e como é que a gente chega em resultados diferentes e como a gente traz também um outro estilo de didática para a sala de aula. Então, essas foram as minhas experiências que derivaram da experiência de ter usado o método na minha dissertação de mestrado, depois eu tenho usado derivados disso daí, então acho que uma coisa importante também é isso e só para finalizar aqui a minha experiência, os autores, o professor Northcutt, ele é matemático e o professor McCoy, ele é um designer e conectando pelo LinkedIn com eles, eu percebi que o professor McCoy saiu do trabalho da Universidade e ele estava sem emprego, uma coisa impressionante, se vocês conectarem, vocês vão ver, ele estava pedindo emprego no LinkedIn, então assim, apesar dessa, eu considero um brilhantismo eles terem conseguido chegar nessa proposta, eles não foram tão aceitos porque talvez na época que eles trouxeram isso, 2004, ainda a academia era muito positivista, assim, se hoje o Gustavo está falando que ainda tem a dificuldade de aceitar um método como esse, imagina em 2004, então se a gente tem aí, nós brasileiros e aí eu acho que o Gustavo, o professor Lenzi, é que estão levando isso para frente, eu ainda não, tive a oportunidade de orientar ninguém que usasse a metodologia aqui em São Paulo, mas eu acho que a gente tem que agradecer aos dois e toda a equipe da Univale de estar levando isso e que vocês entrem em contato com esses dois professores para contar tudo isso, porque quem sabe até o professor Marcói se encontra de uma outra maneira vendo que o trabalho dele está sendo divulgado, né? Então, agradeço aqui pela oportunidade de ter falado isso e Gustavo, boa noite para você. Imagina a gente que agradece. Esse artigo está publicado pela Silvia, pelas professoras Ivete e Vanessa aqui na Raep, é uma fonte para vocês que tiverem interesse em consultar o método, muito legal o artigo. Nós temos um artigo na Raque também, publicado em uma edição especial de pesquisa qualitativa, que é um passo a passo em todas essas etapas que a gente apresentou aqui estão descritas e eu acho que é isso, o que a Silvia colocou, uma boa carta, ela falou, mostrar para o editor que o método é adequado para responder o problema, uma boa carta de apresentação mostrando o método e deixando claro que você tem todos os dados para compartilhar, para que seja feita uma auditoria, é importante quando a gente está trabalhando com método novo e isso já quebra um pouco de alguma possível rejeição que a gente possa ter num primeiro momento, mas faz parte, é uma construção e esse artigo da Raque e esse artigo da Silvia também ajudam bastante aí que a gente compartilhe o que a gente tem feito usando a IKEA na pesquisa, né? Silvia, enquanto tu estava falando, veio uma pergunta também aqui da Liliana perguntando se considerando que o grupo focal é chave para definir as categorias, faria sentido conduzir mais de um grupo focal? Não, Liliana, porque daí assim, para conduzir mais de um grupo focal, teu objetivo tem que ser comparação entre os grupos, porque senão tu vai gerar categorias em um e em outro, elas vão ser diferentes, não vai ter muito sentido, entendeu? Agora, se tu queres comparar grupos diferentes aí perfeitamente, se não, mais vale a pena tu colocar 25 pessoas ao invés de 12 num grupo só, fazer um grupão grande que vai dar um resultado muito mais legal do que fazer separação, separação nesse sentido não vale muito a pena, tá? A Elizabeth mencionou aqui que na literatura a intuição pode ser fenômeno individual ou de grupo, também divide-se a intuição em criativa especializada, minha intuição diz, a tua intuição daí é individual ou de grupo, diz que é, diz que especial é mais fenômeno grupal e que é individual, fiquei com vontade de testar a minha intuição por IKEA, a nossa ideia aqui é provocar para que alguém fique com vontade de fazer esse negócio, que a gente não quer ficar conversando sozinho, né Silvia, sobre quem está trabalhando com IKEA, então se a gente conseguiu fazer com algo que alguns de vocês sintam essa vontade, eu acho que assim, muito legal a tua ideia, né, de, e também já entender que o tema tem bases teóricas que dizem que é grupal, poxa, sobre essa perspectiva é interessante eu trabalhar, porque desde lá do que a gente falou de pressuposto epistemológico em termos de consciência coletiva, de grupo, faz sentido, eu acho que cabe bem, tá? E o Glauco está perguntando O importante também é entender que esse método traz em primeira análise, né, os participantes, então os participantes eles são muito ativos, porque, como o professor Guzá falou, além deles proverem os dados para a gente, eles é que fazem as primeiras análises, né, você está cocriando com os participantes a elaboração de uma nova teoria, então isso acho que é algo único desse método, né, e às vezes as pessoas, e tem isso, né, como o Guzá falou, ah, mas eu sou o pesquisador, eu que detenho o conhecimento, e aí, no começo alguém falou do grounded theory, e tem muito isso, né, o pesquisador qualitativo, ele pode fazer uma pesquisa exploratória limitiva para construir junto com os dados, ou os participantes, uma nova teoria, né, então eu acho que aqui sim você tem uma possibilidade de ser mais aberto, né, quer dizer, não é só a influência do pesquisador, a gente está recebendo aqui contribuições valiosas daqueles que põem a mão na massa, acho que, se a gente até juntar com os conceitos do joia, né, aquele knowledgeable people, aquelas são as pessoas que têm conhecimento profundo sobre o fenômeno estudado, eu acho que isso traz uma riqueza enorme para a pesquisa qualitativa, né, acho que isso, isso, infelizmente, a gente viu, a gente tem aí artigos publicados na área de tecnologia, de educação, em pesquisas nos Estados Unidos e algumas pesquisas que eu achei e eu acho que vocês também acharam que na Ásia ou nos países asiáticos, né, mas na América Latina somos só nós, né, eu não achei mais nenhuma depois. Ainda, depois do SEMEAD vem mais gente, Silvia. Olha só, o Glauco também está perguntando aqui se a gente já encontrou alguma coisa associando com trabalhos QualiQuanti, nós não encontramos, mas o Lenoy, que foi nosso doutorando, ele trabalhou com com artigos na tese dele, um artigo foi o Quali de IKEA e depois ele quantificou isso e fez uma pesquisa com 1.200 compradores de smartphone para, enfim, validar aquele instrumento e aí, obviamente, algumas dimensões foram validadas, outras não, mas a gente não tem, às vezes, como a Silvia falou, a gente tem dificuldade até de encontrar puramente e que é aplicada quanto mais comparando, não sei se tem, tu lembra de alguma, Silvia? Eu não me lembro, tirando essa dúvida. E também, acho que é bom entender que essa pesquisa é uma pesquisa, esse método é um método qualitativo, apesar de a gente usar as questões numéricas, a accountability, a contabilidade, a lógica aqui não é uma lógica estatística, de resultado, a gente usa a lógica de pareto para poder fazer aquela, vamos dizer assim, aquela seleção das relações, mas depois a análise é puramente qualitativa, então isso aqui é um método qualitativo, e aí para poder, então, depois fazer uma pesquisa quente, seria isso, pegar essa teoria nova criada, essas relações, e aí fazer uma análise estatística, gerando outro tipo de coleta de dados baseadas nessas afinidades, para poder ter aí um método qualificante. E assim, Silvio, aqui a gente vai pegar, deixa eu pegar, por exemplo, aqui esse modelo, para cada, como a gente pegou a descrição de cada dimensão, de cada afinidade do participante, e a gente foi buscando nas entrevistas aprofundar isso, a gente já tem elementos aqui suficientes para, por exemplo, estruturar um instrumento quantitativo para daí testar isso, entendeu? Perfeitamente, tu já tem as relações, as hipóteses já estão aqui, isso aqui na verdade são tudo hipóteses, para tu poder extrapolar para outro grupo uma hora ou não, isso aqui é a realidade só daquele grupo de participantes também, a gente não precisa estar aqui com o IKEA, o objetivo dela não é explicar a realidade e seja extrapolada, como a Silvia falou, mas dá para usar isso para uma próxima etapa? Com certeza dá, porque a gente vai ter um monte de elemento ali, nesse artigo da HAC é legal, porque se vocês olharem aqui ele tem o Open Data, vocês conseguem ali acessar todas as entrevistas, todas essas tabelas, vocês vão ver que é uma quantidade enorme de material, então para formar um instrumento disso depois é tranquilo, e se a gente pega, por exemplo, o Leno, que trabalhou com comprador de smartphone, foi relativamente fácil de conseguir 1.200 respostas, porque, meu, todo mundo pode responder essa pesquisa, assim, 90% da população tem um, tem A ou B, então se enquadrava na pesquisa dele, né? Silvia, queres falar do capítulo aqui do livro? A gente está com o tempo quase... Sim, eu também depois publiquei um livro, né? Que tem parte do livro justamente trazer esses conceitos, trazer essa visão do valor compartilhado, né? E aí dentro do livro eu trago também como é que eu construí esses sistemas sociais e como que a gente chega num entendimento de um possível modelo de implementação das estratégias de valor compartilhada a partir dessa metodologia, né? Então, e depois a segunda parte desse livro é muito específica para o setor de rochas ornamentais, ele foi custeado pela indústria de rochas ornamentais justamente para a gente poder melhorar aí a gestão estratégica das marmorarias brasileiras, né? Então, também foi uma coisa interessante. Então, assim, foi uma maneira também de divulgar para a sociedade essas possibilidades. Se a gente fica na pesquisa pela pesquisa, a gente não sai, não é? Não aumenta aí o impacto do nosso conhecimento, não transforma o conhecimento em inovação. Então, assim, a minha ideia é sempre isso, como é que a gente leva essas ferramentas desenvolvidas na academia para a sociedade. Então, eu acho que a sala de aula também é um bom lugar para isso, usar o método para construir aulas, principalmente com executivos, mostrar que é possível utilizar ferramentas acadêmicas dentro da gestão empresarial. Então, isso é uma outra coisa que eu sempre venho fazendo também. Legal, Silvia. Muito bem. Eu utilizei, eu trabalhei muito tempo na coordenação de curso de graduação, eu utilizei muito IKEA para fazer reunião com o professor, para fazer reunião com a gente, porque a gente começa a colocar em outras atividades, realmente cabe muita coisa. Pessoal, a Elna está me perguntando aqui a respeito de como disponibilizar os materiais. Elna, eu não sei se a gente consegue ter, se eu te mandar, se você consegue disparar por e-mail para todos os inscritos, se não, eu dou um jeito rapidinho aqui, na hora que a gente finalizar, eu coloco um link aqui no chat para o pessoal baixar também, só daí não vão poder, vão ter que esperar uns minutinhos ali quem tiver interesse para baixar, mas eu posso colocar aqui no chat o link. Eu vi que uma pessoa também colocou que tem o PDF do livro, eu nunca consegui o PDF do livro, a gente botou, vocês também, eu também não, eu nunca consegui o PDF do livro. Eu nunca vi também. Não, a gente foi comprando alguns exemplares lá para a Univale, cada projeto de pesquisa que a gente aprovava com recurso, a gente comprava uns exemplares lá para a biblioteca, mas PDF eu nunca vi não. Então se a pessoa se puder disponibilizar aqui para a gente vai ser também muito bom. Aqui no material tem algumas referências, tá gente? Aqui os nossos e-mails beiling.univale.br lenze também, lenze.univale.br e o e-mail da Silvia, fiquem à vontade se quiserem entrar em contato com a gente, pô, estou com estou com ideia de aplicar IKEA, acho que dá, não dá, é viável, não é viável, dúvida, a gente está 100% à disposição para auxiliá-los nesse caminho, a gente agradece a atenção de todos vocês, várias perguntas já foram sendo respondidas ao longo do workshop, mas a gente tem ainda 5 minutos, então se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer algum comentário fica à vontade que a gente ainda tem um tempinho, tá bom? Obrigado, Juliana, obrigado, muito bem, obrigado. A gente podia tirar uma foto, né, Gustavo, também, de todo mundo abrir a câmera e a gente tiraria uma foto. Vamos lá, deixa eu tirar a apresentação aqui. Quem puder abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto, registrar, muito obrigado. Enquanto isso, eu já vou pegando o link aqui para a gente, para quem quiser baixar a apresentação. Professora Vânia, tudo bem? Nossa, eu quero parabenizar muito vocês. Silvia, querida, quanto tempo a gente não se vê, Nossa, professor Lenz, a gente só se viu fazendo bancas. Gustavo, parabéns aí pela explicação. Vou querer fazer um grupo com vocês aí para poder passar, eu estou dando a disciplina de métodos qualitativos e a gente quer introduzir um pouco desse QA, tá? Preciso aprender com vocês isso para poder ensinar para os alunos também, viu? Prazer muito grande, viu, gente? Muito bom. Trazer vocês para São Paulo. Prazer é nosso, professora. Vai ser sempre um prazer, Vânia, obrigado. Vamos fazer as fotos. Então, pessoal, enquanto isso, eu já coloquei ali o link, tá? Para a gente, para quem quiser baixar a apresentação, está em PDF ali. Qualquer problema para baixar, só me mandar um e-mail ali também que a gente encaminha, se for mais fácil, sem problema algum, tá? Muito obrigado aí pela presença de todos, pela atenção. O pessoal que está na sala lá também, vocês estão vendo ali, Silvia e Leis, tem um grupo lá na sala, na fé também. Ano que vem estaremos aí presencialmente. Obrigada a todos também. E eu fiz um print aqui, depois eu te venho, sabe? Legal, então. Combinado. Gente, obrigado, um bom resto de evento aí para todo mundo. Vamos aproveitar a programação do SEMIAD, que está sempre muito, muito legal. Parabéns aí pela organização. Por favor, quem tem um PDF, compartilha com a gente aí nos nossos e-mails, porque isso vai ajudar também o acesso à metodologia. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.